Olá, queridos alunos e professores! Estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo desta aula. Vamos verificar o objeto de conhecimento e o número. Estamos na aula de número 37 com o objeto de conhecimento Japão e o detalhamento a economia japonesa. Então vamos lá dar início à nossa aula. O Japão está localizado no extremo leste asiático e a gente verifica que ele é formado por ilhas. Temos quatro ilhas principais. Aí temos desde cima, no norte, vamos ter então Hokkaido, a maior que é onde fica localizada a capital Onshu. E ali mais ao sul nós temos a ilha de Kyushu e também a de Shikoku. São quatro ilhas principais que vão formar 97% do território japonês. E outras diversas ilhas menores que vão compor esses 3% que faltam. Então ali o Japão também acaba sendo conhecido como a terra do sol nascente. A gente vai verificar na aula de hoje a parte da economia. O Japão é um país que esteve presente na Segunda Guerra Mundial e acabou sendo praticamente destruído. Sofreu com duas bombas nucleares que foram jogadas em seu território. No entanto, ele conseguiu se recuperar. E a gente vai analisar essa recuperação econômica do Japão. E a gente começa falando que essa economia do Japão, ela tem um momento de transição. Que ela vai sair da agricultura para o início da industrialização. E esse momento acontece na Era Meiji. Olha só. Então é um período que iniciou em 1868. Onde o Japão era um país feudal. Conhecido como o que vigorava como economia. Era o shogunato como sistema econômico, político, social. E era uma economia baseada na agricultura. No entanto, esse período da Era Meiji ou Reino Iluminado, Governo Iluminado. Ele começou a partir do imperador, com o imperador Mitsuhito. Mitsuhito, que durou cerca de 45 anos esse império. E é onde ele trouxe, então, essas características para um rápido desenvolvimento econômico. Trazendo, além disso, a substituição do poder dos samurais para a restauração do poder imperial. Trazendo, aí, transformações sociais significativas. Então, a industrialização, o combate ao analfabetismo, o investimento em infraestruturas. Vão ser a base das transformações sociais significativas no Japão. Para que a gente consiga compreender mais esse período da Era Meiji. Nós vamos acompanhar, agora, o vídeo da professora Michelle de História. Que vai trazer outras características do período da Era Meiji. Olá, eu sou a professora Michelle Santos, do componente de História. E vamos conhecer o contexto da Era Meiji. O Japão, ele estava inserido num sistema chamado Shogunato. Que se equipara ao feudalismo na Europa. Nesse sistema do Shogunato, o poder estava nas mãos dos samurais. E a presença do imperador era, justamente, um simbolismo dentro desse contexto do Shogunato. Uma característica principal desse sistema, justamente, é a política de isolamento nacional. Conhecido como Sakoku. O que seria isso? Seria, justamente, a proteção das fronteiras japonesas em relação à interferência estrangeira. Porém, esse sistema, ele vai ser bastante tradicional. Que vai ocasionar problemas internos. E, aliado com a pressão externa favorecida pela presença dos Estados Unidos, a partir de 1853, vamos ver, aí, esse Shogunato chegando ao seu declínio. E, em 1854, vamos observar o Tratado de Kanagawa. Em que vai dar benefícios econômicos e políticos para os Estados Unidos, para interferir na política do Japão. Nesse contexto, vamos observar o imperador Mutsahito. Que vai ser uma figura central na história japonesa. Que vai assumir o poder logo após a abdicação do último Shogun. E isso vai ocasionar, justamente, o início da era Meiji. Nesse contexto, vamos verificar a modernização da economia japonesa. Em que haverá o investimento, tanto nas indústrias modernas, como também na questão de infraestrutura, com a construção de ferrovias, de portos e fábricas dentro do Japão. Vamos observar, também, a questão da extinção do Exército de Samurais. E a criação do Exército Nacional Moderno. E também da Marinha Imperial Japonesa. Dentro do campo econômico, vamos observar a criação do Iene em 1871. Como uma forma de unificar o sistema monetário. E também, em relação ao seu desenvolvimento para o comércio internacional. Em seguida, a questão da criação do Banco do Japão. Que vai estabilizar a economia e fornecimento de base financeira para o crescimento industrial. E, por último, mas não menos importante, a questão da educação. Com a introdução do ensino primário obrigatório para alfabetizar e capacitar a população japonesa. E também a criação de universidades. Que vai formar a elite intelectual e técnica que vai ser necessária para liderar o país no novo cenário global. E essas são as características gerais da era Meiji. Então, como a gente pôde agora visualizar. E a gente consegue compreender que o Japão passou por toda essa transformação econômica. E não só econômica. Porque ela modificou a agricultura e colocou, então, as primeiras indústrias. As primeiras fábricas em movimentação. Em surgimento no território japonês. Isso fez com que houvesse a necessidade de se qualificar a sua própria população. Porque essa mão de obra precisa ser qualificada. A mão de obra acostumada com o campo, agora precisa se acostumar à indústria. Então, ela precisou se qualificar para mexer com o maquinário. Fazer com que aquele maquinário funcione. E, é claro, desenvolver novas técnicas. Então, o cenário que a gente tem nesse momento da era Meiji. É essa transformação econômica e social que a gente verifica. Ela foi, então, progredindo. O que vai acontecer é que, no período da Segunda Guerra Mundial, na qual o Japão faz parte, ele vai ser derrotado, como eu já falei. E essa derrota que o Japão tem, ela vai, ao mesmo tempo, acalmar, entre aspas, os ânimos dos japoneses com movimentações de guerras. No entanto, eles vão se esforçar economicamente agora para, novamente, estar entre as economias mais fortes do mundo. Então, a gente vai verificar agora quais são os principais fatores de desenvolvimento econômico no Japão. Começamos a falar da mão de obra barata e abundante, que era submetida a longas horas de trabalho. A valorização do trabalho em grupo. Os fortes investimentos na área da educação, justamente, como eu já falei, para a qualificação dessa mão de obra. O amparo do Estado à economia, com forte apoio às empresas privadas. A gente tem a adoção de uma política econômica protecionista. Isso porque mantinha, e até os dias de hoje, se mantém os impostos de importação bastante elevados, com o objetivo de proteger a indústria nacional e também para a proteção do setor da agricultura. Ainda, a enorme capacidade de poupança interna, onde o Japão, ele possui um dos maiores investidores nacionais, ou seja, a própria população investe no próprio país. E o auxílio financeiro e econômico dos Estados Unidos. Isso porque, nesse período, os Estados Unidos estavam preocupados com o avanço do socialismo no extremo oriente. Então, ele vai oferecer empréstimos ao governo japonês para que o Japão, então, se mantenha dentro da realidade capitalista. A gente vai verificar agora os desafios que essa economia enfrenta. E um dos maiores desafios que o Japão enfrenta atualmente é o envelhecimento da população. O Japão, hoje, ele possui uma população muito idosa. Então, o governo japonês, ele passa por complicações, por desafios, devidas aos gastos sociais, com a previdência e com a saúde. A população cada vez tem uma taxa de nascimentos menor. No entanto, a expectativa no Japão é cada vez mais elevada. A esperança de vida no ano de 2021 era de 84,78 anos. Então, é uma população que vive muito. Isso fez com que o governo japonês tomasse algumas medidas, como permitir o reingresso dessa população, dos idosos, no mercado de trabalho. Assim como também incentivar as mães a voltarem ao mercado de trabalho. Para se ter uma ideia, uma a cada dez pessoas no Japão tem 80 anos ou mais. Então, a população japonesa enfrenta uma queda acentuada na taxa de natalidade, tem uma das maiores expectativas de vida do mundo, o que contribui para o envelhecimento da sua população. E aí a gente verifica que, olha só, pessoas com 65 anos ou mais representam 29,1%. Isso representa 125 milhões de japoneses com 65 anos ou mais. Então, a população do Japão, como a gente observa, ela está envelhecida e aí o Japão precisa ali começar a mudar as suas políticas. A gente pode ali verificar que eles estão tentando abrir as suas políticas de migração, por exemplo. Mas, ainda assim, são grandes desafios a inserção de imigrantes na sua cultura. E a gente começa a falar agora das atividades econômicas. A agricultura, ela não é a atividade principal, mas ela está presente porque ela vai abastecer o mercado interno. E também o mercado externo. A gente vai verificar que o Japão, como a gente já viu, são grupos de ilhas, quatro ilhas maiores e outras menores. E ele é um relevo montanhoso. Então, é um relevo que precisa ser trabalhado para que possa, então, ser colocada, praticada a agricultura. Ainda, o que acontece? As políticas agrícolas, que são como forma de subsídios aos agricultores. Então, devido à falta de terra arável, um sistema de terraço, que são aqueles degraus que são construídos nas encostas, é utilizado para se plantar em pequenas áreas. Consequentemente, o país, o Japão, acaba tendo os maiores índices de produção por área quadrada do mundo. A agricultura do Japão é altamente protegida, certo? E é incentivada pelo governo. Cerca de 7% da população economicamente ativa do Japão está na área do campo. Vai possuir uma alta produtividade porque o Japão vai utilizar técnicas avançadas, além do terra e a semento em encostas. A gente tem o uso intensivo de máquinas e fertilizantes, o que vai resultar nessa alta produtividade, especialmente para o cultivo de arroz, que é o alimento básico da população e é o principal produto agrícola. Sendo que o arroz é o único produto agrícola que o Japão consegue produzir para a sua demanda, ok? Mesmo com a aplicação de técnicas mais avançadas nas atividades rurais, a produção de alimentos no Japão, ela acaba, é diversificada, que a gente vê meterraba sucareira, algodão, soja, cana-de-açúcar, trigo, frutas, legumes e flores. Mas, como eu já falei, essa produção, ela não é suficiente para abastecer o mercado nacional. Então, ela necessita importar essa parte da agricultura deles para suprir a necessidade da sua população. O único cultivo que eles conseguem para suprir a sua necessidade do seu povo é o cultivo do arroz. E a gente começa a falar da pecuária. A pecuária, a gente vai dar o destaque para a raça de gado, o aguil, que é uma raça japonesa e ela foi geneticamente selecionada por eles. Essa carne é uma das caras mais caras do mercado, é um gado que foi criado com métodos especiais, ele é criado e procriado com rigorosas diretrizes. Todo gado, o aguil, produzido no Japão, vai ter um documento aonde comprova a propriedade que ele nasceu, aonde ele foi criado, qual é o seu pedigree. Esses animais, eles são, acabam sendo colocados em áreas diminutas, são ilhas, a gente pode visualizar aqui, na ilha mais ao sul e na ilha rocaido, a gente vai ter a localização do desenvolvimento da pecuária, certo? E a gente vai verificar ainda que a criação deles vai acabar ocorrendo principalmente em confinamento. O principal corte da carne, do carne de boi, o aguil, é o coube bife. É uma das carnes mais caras que a gente encontra no mercado. Atualmente, ela pode ser encontrada em valores de até mil dólares o quilo. Então, é uma carne extremamente cara, mas por quê? Porque ela tem o marmoreio. O que é esse marmoreio? É que a carne, ela tem ali a gordura infiltrada entre as fibras, formando desenhos perfeitos que chamam de marmoreio. Então, é uma carne muito valorizada no mercado e devido a essa seleção japonesa, tem um sistema de criação específico e é uma carne que ela é realmente agrada aos paladares mais refinados e acaba sendo, então, aí considerada uma carne cara. Além deles, a gente vai verificar, tem a produção de suínos e de aves também. E os produtores se encontram na excelência com segurança alimentar para atender tanto o mercado interno quanto o mercado externo. A gente também fala da pesca. O Japão, ele vai ter na pesca, vai retirar da pesca a sua principal fonte de proteínas. Durante muito tempo, os japoneses, eles viveram com certa escassez de nutrientes, tendo, então, a sua principal fonte de alimentação, os peixes e os frutos do mar. O país é um dos maiores produtores de pescado, sendo a pesca realizada em larga escala. Com esses navios fábricas. O que são esses navios fábricas? São navios adaptados a ter como se fossem frigoríficos. Eles são grandes frigoríficos, onde o navio vai para o alto mar e consegue ficar durante dias no alto mar. E lá ele consegue estocar essa quantidade de peixes e mantê-lo com qualidade devido a ter esses frigoríficos. E algumas máquinas dentro do navio, fazendo com que a produção de pescado se mantenha com maior qualidade, até chegar em terra novamente. E aí a gente verifica um pouco das atividades que são desenvolvidas no campo da agricultura, da pecuária e da pesca. Então, a gente verifica essa grande cor verde escura no mapa, são as áreas de floresta. E que vai coincidir também com as áreas de relevo montanhoso. A gente vai ter esse verde mais claro, as terras cultivadas. Então, aonde acontece a agricultura. Então, todas as ilhas, vocês vão perceber que tem a presença das áreas. No entanto, aqui em Hokkaido, somente no lado oeste, a gente vai ter o desenvolvimento do cultivo de frutas. Todo o lado oeste aqui também, da ilha principal, a ilha Onshu, também vai ter o desenvolvimento do cultivo de frutas. Mas além do cultivo de frutas, tem os cereais, as frutas cítricas, as gramíneas, as leguminosas, o chá, o arroz e o tabaco. E as áreas em amarelo vão refletir as áreas de pastagem. Aí a gente começa a falar da indústria, o setor secundário agora. Então, a gente já verificou que vão surgir as primeiras indústrias a partir do final do século XIX. E elas vão passar por um processo de modernização a partir de 1880. Nesse período, o que as fábricas vão principalmente produzir são tecidos, ok? E da seda e do algodão. Aqui nessa imagem, vocês estão vendo os trabalhadores preparando o bicho da seda. Quem não conhece o bicho da seda, ele é uma lagarta que faz um casulo. E esse casulo são justamente essas bolinhas brancas que vocês estão vendo dentro dessa panela. Para eles poderem soltar essas fibras, esses casulos são então fervidos e aí eles conseguem puxar os fios. E é a partir daí que se desenvolve então o fio da seda, que é um dos tecidos mais caros que a gente tem na sessão da indústria têxtil. A partir daí, a gente vai verificar o investimento do Estado em empresas privadas, principalmente voltadas à indústria de base. O que são essas indústrias de base? Metalurgia, siderúrgia, siderúrgica, mecânica, a química, que é justamente para atender as necessidades militares. Ainda a gente vai verificar que não é só isso. A gente vai verificar que com os avanços nos setores, a tecnologia que vai se desenvolvendo, a produção de fibras sintéticas vai ocorrer também. Então, aí o Japão, ele se mostra como o país, lembra do lado, ela só investiu na base, através da educação da sua população, e essa população hoje desenvolve diversas técnicas. Então, um dos avanços que a gente vai verificar é o desenvolvimento dessas fibras sintéticas. A gente ainda verifica que com o objetivo de reduzir custos, ciclos de produção e prazos, priorizando a qualidade de produtos, desenvolveu-se uma nova organização da produção, que é o chamado toyotismo. E aí o toyotismo, ele tem um conceito do just in time, que quer dizer na hora certa. Então, ele representa a fluidez da produção, uma vez que ela já não era mais baseada em grandes estoques. Então, a indústria japonesa, com esse método, já não colocava estoques da sua produção. Ela vai passar a produzir apenas aquilo que a demanda solicita. Então, ela vai atender a demanda e se ajusta à oferta, conforme a necessidade. No entanto, esse modelo, ele vai apresentar aspectos negativos. Muitas horas de trabalho, os salários são baixos, vai ainda introduzir, vai aumentar, na verdade, vai popularizar o trabalho informal, fazendo com que hajam, então, níveis alarmantes de desemprego. E aí, finalizando, atualmente, produz desde produtos básicos, como aço e papel, até equipamentos altamente tecnológicos. E isso tudo tem um impacto no mercado global. E qual é esse mercado? É que o Japão é um importante produtor de automóveis, robótica, biotecnologia e energia renováveis. Destaque para a produção de carros, no qual ele é o terceiro maior produtor mundial, e também para barcos. E ainda, a gente, quando pensa em Japão, a gente acaba associando ele a um país de alta tecnologia. E acaba sendo, então, aí, inseparável o seu sucesso em robótica. Por exemplo, as empresas que estão aí embaixo, a Kawasaki, em 1969, ela fez sucesso a produzir o primeiro robô industrial. A Universidade Waseda tornou-se a pioneira no campo de robôs de serviço humanoides. Criaram o primeiro robô humanoide completo, o chamado Wabot, em 1972. Hoje, o Japão é uma verdadeira superpotência no campo da robótica, com 47% da fabricação global de robôs em 2020. E essas cinco empresas, se a gente somar o seu valor de capitalização de mercado combinada, elas têm um valor de 120 bilhões de dólares. E aí, isso impacta diretamente na economia interna. Então, a indústria, ela representa hoje 28,8% do PIB japonês, empregando 24% da sua força de trabalho. São dados do Banco Mundial. Quais são essas empresas? O que essas empresas vão atuar? Elas vão atuar em diversos setores, desde a produção de veículos, a produção de alimentos e muitos outros. E aí, a gente vai fazer alguns destaques. A gente destaca, então, a Toyota, em fabricante de automóveis, a Honda, também de carros, motocicletas e equipamentos de potência, a Nissan, automóveis e também conhecidos por veículos elétricos. A gente tem no eletrônicos, entretenimento e jogos, a Canon, com câmeras, impressoras e equipamentos de imagem, a Sony, que vai ser líder global em produtos eletrônicos, TV, câmeras, consoles de videogame, e também está presente na indústria cinematográfica e musical. A Panasonic, com produtos eletrônicos, que vão desde eletrodomésticos até soluções de energia. A Nintendo, que é fabricante de consoles de videogame e desenvolvedores de jogos. A RITAC, que são produtos e serviços que vão desde eletrônicos de consumo e sistemas de TI até soluções de infraestrutura e equipamentos industriais. A gente tem a Fujitsu, que vai incluir hardware, software e soluções em computação, em nuvem. E a Mitsubishi, que ela é um conglomerado multinacional, que ela vai atuar, como vocês estão vendo, em diversos setores. Automóveis, serviços financeiros, eletrônicos, hotelaria, construção civil, transporte, maquinaria e até mesmo na indústria da aeroespacial. E aí a gente vai verificar a localização dessas indústrias, como é que elas se dividem, como é que elas se espalham pelo Japão. Então a gente vai encontrar siderúrgica e metalúrgica nos estabelecimentos localizados próximo à zona carbonífera de Kyushu, embora importem matérias-primas, isso quer dizer que eles são dependentes da matéria-prima, precisam importar esse produto, a sua produção de aço acaba superando vários países europeus. A construção naval, ele é o primeiro produtor mundial, ou seja, é o país que mais produz navios mundialmente, com grandes e modernos estaleiros situados em Nagasaki e também ao redor do porto de Kobe. A indústria têxtil, cujo principal produto é a seda, é o primeiro produtor mundial seguido pelas fibras artificiais e as fibras sintéticas. A eletroeletrônica, que é uma indústria bem competitiva, é das mais modernas, responde por cerca da metade das exportações dos produtos eletrônicos e eletrodomésticos do mundo, que a gente já verificou algumas dessas empresas. E aqui a gente verifica a indústria automobilística, automobilística, que são veículos produzidos a baixo custo e são modernos, conquistaram, devido a sua qualidade, conquistaram mercados dos Estados Unidos, da Europa e diversos países da Ásia e da América Latina. Aqui nesse mapa, a gente tem então a sua distribuição. Em laranja, são essas áreas de concentração industrial. Por exemplo, aqui na ilha de Hokkaido, a gente tem a indústria automobilística, a química, a de bebidas, a de mecânica e também é um local onde se desenvolve o turismo voltado para os esportes de inverno. Desde que o Japão se tornou industrializado, ele passa então a enfrentar desafios ambientais. É um país, então, que produz industrialmente bastante e isso gerou problemas ambientais à sua população. Por exemplo, na década de 1960, diversas doenças foram causadas por água contaminada das fábricas e pela poluição do ar vão surgir em diversas áreas do Japão. Por isso, e como um país sozinho não consegue atuar para resolver o problema ambiental mundial, os países entram em acordos e o Japão faz parte do protocolo de Kyoto e do acordo de Paris. Para fechar a parte econômica, a gente fala do turismo. Nos últimos anos, o turismo no Japão tem se experimentado um crescimento significativo. Em 2019, o Japão recebeu um recorde de 32 milhões de turistas internacionais atraído por essa mistura de modernidade e tradição. Então, a gente encontra templos, santuários, mas também encontramos a arquitetura mais moderna e a mistura das indústrias com a robótica. E a gente vai trazer para vocês agora alguns destaques quanto às áreas de turismo. Tóquio, que é a capital, é um dos principais destinos que vai oferecer uma mistura vibrante da cultura pop com a história antiga. E aí, a gente destaca os dois locais, que é a Torre de Tóquio e também o Templo Sensody. Depois, a gente fala de Kyoto, que é conhecida pelos seus templos, santuários, as tradições culturais. Ali também é nesse local que tem a presença das geixas e acaba sendo um dos destinos que os visitantes vão para experimentar o Japão mais tradicional. Outra cidade é a cidade de Osaka, que ela é famosa por sua culinária. E ali também a sua vida noturna. E a gente pode, então, conhecer o castelo de Osaka, que acaba atraindo muito dos turistas. E aqui, agora a gente vai visualizar um dos símbolos que mais representa o Japão, que é o Monte Fuji. O Monte Fuji, que hoje é a montanha mais alta do Japão, ele é um vulcão inativo desde o ano de 1708. E ele inspirou diversas obras artísticas, diversos artistas que vão ali colocar sua silhueta com o seu topo nevado. E a gente termina falando sobre as cerejeiras, as sakuras, sakurais, que ali elas vão florescer ao longo da primavera e elas não florescem ao mesmo tempo. Elas vão da região sul até a região norte ao longo de diversas semanas, atraindo turistas internacionais e a própria população japonesa. Finalizamos aqui mais uma aula de geografia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho